Minha mente é assim só, mas não chove, 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 chove. Se um trio pudesse ter meu passado em Deus E fizesse parar de chover nos primeiros erros só Meu corpo viraria só, minha mente viraria, mas não chove, 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 chove. Se um dia eu pudesse ter meu passado em Deus E fizesse parar de chover nos primeiros erros só Meu corpo viraria só, minha mente viraria, mas não chove, 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 chove. Meu corpo viraria só, minha mente viraria, mas não chove, 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 chove. Meu corpo viraria só, minha mente viraria, mas não chove, 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 chove. Chave, chave, chave Chave, chave Chave, chave Chave, chave